A gente fala ainda de trânsito porque o primeiro semestre de 2023 encerrou com uma triste realidade no trânsito de Três Lagoas. Gente, o número de acidentes e mortes ainda é muito alto e na maioria desses acidentes os motociclistas estão envolvidos. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Espíndola sobre os acidentes de trânsito em Três Lagoas. Ela é sinônimo de praticidade, agilidade e em tempos de combustível mais caro simboliza economia. Estamos falando da motocicleta. No primeiro bimestre de 2023 foram comercializados 211.070 motocicletas em todo o país, representando o crescimento de 28,1% em comparação ao mesmo intervalo de 2022. Os dados são da Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. Em Três Lagoas, as motocicletas também tiveram um aumento nas vendas. Em contrapartida, o número de acidentes envolvendo este veículo também cresceu. Para entender melhor o que acontece no dia a dia, nas ruas de Três Lagoas, conversamos com o Fábio Jesus Martins. Ele é motoboy há mais de 13 anos e o que ele vê nas vias públicas é a falta de respeito dos usuários. Hoje, infelizmente, aqui no trânsito de Três Lagoas, é o seguinte, ninguém respeita ninguém. O motorista, não respeita o ciclista, o motoqueiro, não respeita o cara da bicicleta, o da bicicleta não respeita o pedestre. E é uma bagunça terrível aqui nesse trânsito. Eu piloto moto aqui, tem 13 anos que eu piloto moto. Então você tem que andar por você e por outro. E outra coisa também aqui, muito bagunçado também, essas bicicletas elétricas. Esses aí são os principais que não respeitam ninguém. Você vem, eles entram na preferencial, cruzam. E se você bater, infelizmente, você sabe como é que é a lei, né? Você está errado. Você é batendo sempre o maior respeito o menor. Mas em hora que o menor não dá respeito para o maior, aí complica a situação. E essa situação complicada pode ser traduzida nas estatísticas. Em Três Lagoas, no primeiro semestre de 2023, foram 667 acidentes de trânsito. E na maioria desses acidentes, sempre envolvendo a motocicleta. Foi o que aconteceu no dia 23 de junho, quando o jovem Matheus Conduru Moraes, de 24 anos, que pilotava uma motocicleta em alta velocidade, colidiu com um reboque na avenida Ranufo Marques Leal. Em janeiro deste ano, Nayara Vilauba perdeu a vida ao perder o controle da motocicleta e colidir com um caminhão na avenida Eloy Chaves com a rua Orestes Prata Tibere, no centro de Três Lagoas. Para o diretor de Trânsito e Sistema, Edgar Wegener, da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, desses acidentes fatais, 80% estão envolvidos motociclistas. A questão da motocicleta é, pela sensibilidade de você estar exposto ao risco de que você está colidindo com o veículo, você tem toda uma proteção com ferro. Ali na motocicleta, você é lançado ao solo e acaba tendo todo esse aumento. Mas a gente reforça nessas condições que boa parte desses acidentes ocorre por uma imprudência de uma das partes envolvidas nisso. E a maioria desses acidentes estão relacionadas diretamente em vias públicas como esta, a capitão Olinto Mancini, que é a recordista em registros de acidentes. Uma via larga, bem sinalizada. Ou seja, o que falta mesmo é a atenção por parte dos usuários da via. E por mais fiscalização que haja, sinalização é preciso educação e conscientização de todos os envolvidos no trânsito. Como explica o motociclista Fábio Jesus Martins? Olha, cara, por mais de fiscalização que tem, que o pessoal faz, fiscaliza, os guarda, tudo, mas é conscientização do povo, né? É o povo que tem que se conscientizar e saber andar, saber respeitar. Enquanto ninguém não respeitar, a estatística vai só aumentar. O censo demográfico divulgado neste ano mostrou que Três Lagoas cresceu, conta com mais de 130 mil habitantes. O número da frota também cresce em conjunto com a população. Dados do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul mostra que a frota atual de veículos automotores em Três Lagoas é de aproximadamente 120 mil veículos. Ou seja, são mais pessoas transitando pelas vias. Para Celita Neres Araújo Ribeiro, o que falta nas ruas de Três Lagoas é atenção e paciência. Eu acho que falta atenção, que é muito pouca, né? E assim, mais responsabilidade dos motoristas, né? Eu acho que faltam muito essas coisas, porque aqui precisa melhorar muito, né? E campanhas de conscientização são realizadas anualmente, mas é preciso comprometimento de todos os personagens de trânsito, motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, para que se diminuem esses acidentes. E ali a gente tenta trazer algumas soluções para algumas problemáticas próprias, né? Outra atuação que tem, que é uma atuação, na verdade, constante, né? Quando você observa o número também de vítimas fatais, você vê que ele vem regredindo consideravelmente com os anos, né? Desde 2006, ou melhor dizendo, 2009, se tinha 39 mortes, a gente conseguiu reduzir isso aí por um quinto, praticamente. Mas a busca é do zero, né? Então, atuar com a educação de trânsito também dentro das indústrias, dentro das escolas, dos centros infantis de educação, que é para poder mudar essa psicologia, vamos assim dizer, né? Da pessoa achar que ainda é uma cidade pequena, que ainda você pode transitar com toda tranquilidade, sendo que não, você tem muito mais gente dividindo o trânsito contigo e essa atenção tem que ser constante, não só para ti, mas para todas as demandas.